Na hora de argumentar, o Enem fala assim, selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Ele não fala em criar argumentos, ele fala em selecionar argumentos. Então a minha dica é, existem seis argumentos que você pode selecionar na sociedade que servem para a redação do Enem. E aí eu criei um recurso de memória. O nome da técnica é DemoAI. D de desigualdade social, E de egoísmo, M de maldade humana, O de omissão estatal. A de antigos pensamentos e de invisibilidade. São seis argumentos que são problemáticos, que estão na nossa sociedade já historicamente, que são justificativas para vários temas. Por exemplo, se eu pego um tema sobre transtornos alimentares entre adolescentes, qual desses seis argumentos eu poderia selecionar? Poderia selecionar a questão da invisibilidade social, porque muitos adolescentes sofrem esses transtornos alimentares e são como se nada estivesse acontecendo, não são vistos, não têm suas necessidades tratadas. E também poderia colocar omissão estatal. Se inscreva no canal.